Essa palavra é boa Segue lá Segue lá Segue lá Segue lá É arroba Bionda 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 Isso aí Tá vendo meu tipo Não Tá vendo meu tipo A gente Deu ter um salve aí Vai Vem 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 Que que O Vem Oru Oque que você acha desse jogo? O Rui ta louco O Correu Selecc Vem Ele mata a cebola Ele vai Trash Não Vai Eu tenho um pedaço da mudança, eu não vou pegar! Cuidado! Vou pegar a jogação do bonequinho! Que mô? Que? Vou bater no papelão, o papelão O Felipe falou que vai dar uma tabela Mas ainda não, né O que é que o Matado tá abelado? Que do meu nome? Que? Mas eu tenho uma coisa aqui... Música Agora é 3 Leu do Neguinho! Agora tem grana, né? O molequinho e o Breno, né? Ah, pessoal lá, tem meu recanto aqui, ó, vivo. Entra um jogão aqui de... O molequinho e o Breno. É 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 o molequinho e o Breno. Deixa o pacote aí. Muitos conteúdos pra vocês! Conteúdo de Gordinho, pelo amor! Vou te dar recuo. Tchau! Segue lá, você não perdeu. Obrigado. 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 Ainda não tem um vizinho empanado. Agora é o Henrique. Bora, Henrique. O Henrique, que pesante cara é? É o Henrique. É o Henrique. Pega, beleza? Viva a minha família para usar o Alphibet! Solidariedade! É, mano! Viva a esperança! Hã? Hã? Eita! Eita, meu Deus! Que linda, meu Deus! Eita, meu Deus! Eita! Este é o campeão! 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 O campeão! O prazer! Ele botou o giz em cabo todo. Botou azul. Se preparou. E nem triscou na mesa. Ele está aqui! É o que é? Bola meu filho De onde? Maravilhos De onde? Toma aí meu bolo Só essa aí, essa aí, essa aí Só tem que ser de um bolo Só tem que ser de um bolo e termina E agora são meus bolo É praticamente brincando agora Os caras jogando apostado para ele não goste lá Vão para aí Vão para aí Quase Mas o cara é bonito Que é para ver o espaço Não sabe Vão para aí 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 Para aí Vão para aí Vão para aí Vão para aí Vão para aí